Salve, salve galera! Quem tá falando aqui é o Luan O'Connor. Galera, é o seguinte, e aí? Como é que foi de carnaval aí? Foram beleza? Foram todo mundo tranquilo? Então é isso aí, né? Beleza, vamos lá pessoal. Toquei de novo no GTA V. Vamos fazer aquela última missão, aquela última morte secundária lá do Travel. O nome da missão se chama Judas. É a última morte aí pra gente fazer, matando o Travel, né? Com o Franklin. Dá muita dó, velho. Essa morte aqui é muito cabulosa. Então pessoal, meu carnaval foi muito beleza. Curti um pouquinho. Só curti um dia, né? Três dias de carnaval, só curti uma. Foi segunda-feira. A segunda-feira mais louca aí. Então bora lá. Deixa eu apertar X aqui. Vamos logo pro nosso gameplay, pessoal. Beleza, vamos ver. Bora aguardar aqui a continuação. E outra, pessoal. Inscreva-se aí pra ser atualizado com novos vídeos no canal. Já tem o primeiro episódio aí do Bully. Que tá bem da hora esse joguinho, pessoal. Então bora lá. Vamos aguardar aqui. Tomara que não demorem, né? Bora lá aguardar aqui essa parada. Demorou bastante aqui. E antes que comece aqui... Ah, começou. Bora ver. E aí, cara. Como você está? Fala, eu estou bem, T. E você? P.G. Eu sei o que isso é sobre. Você está? Claro. É Michael. Você é o Peacemaker. Eu não tenho isso, ok? Eu não tenho isso. Talvez quando o calor caiu, mas isso eu não tenho. Eu quero dizer, é isso, certo? Não é? Não é? Mas Michael não é o problema. T, eu gosto de você. Você tem medo de mim algumas vezes. Você tem medo de mim. Você tem medo de mim. Mas... Mas como eu vejo isso, como qualquer pessoa normal vai ver, não é que qualquer coisa é normal. Você vai nos derrubar tudo. Você vai me machucar? Hein? Eu? Eu não tenho nada, mas direto e verdade com você. Desculpe, cara. Você tem sido verdade com mim. Mas a verdade não é o que eu estou interessado em. Você vai me machucar! Eu só gostei de mim! Passem lev technology, cara. imate São! Beleza, outra perseguição, né? Perisson. ODCRABIL... Vamos lá, pessoal. Vai ser outra morte cabulosa aí, velho. Beleza. Vamos investigar. E atrás do show Travel. Mone, nesse terreno aqui, o carro derrapa muito. O carro do, 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 do Frankl. Vamos dar um salto aqui... Oh, então você vai fugir de mim, hein? Pega-a e vamos falar! Trevor, vá! Ei, Trevor! Onde você vai, amigo? Ei, vamos fazer isso em um lugar quieto, amigo! Oh, então você vai fugir de mim, hein? Pega-a e vamos falar! Você sabe onde o diabo é isso? E a passando era direto. Yo, onde você está, cara? Estou procurando café através da terra de óleo. Caramba! Ok. Estou tão longe. Estou longe. Tente de quebrar ele. O carro derrapa demais da terra, velho. Estou longe. Beleza, bora lá. Ah! Ah, meu Deus! F***! Eu pensava que eu estava com um Judas! E eu estou envolvido por eles! Vocês fãs fãs! Você quer um pedaço de mim? F***-me! Você quer me matar? Eu tenho um f***-me! Mano, e agora? Agora, pessoal, tem dois modos. A gente atira no Travel, ou atira na gasolina. E pela trilogia, pessoal, eu fiz errado. Ou era para ter matado o Travel e depois o Michael. Eu fiz errado, então vamos lá. Colaltam! F*****s! Você sempre gostava de gasolina, Trevor! Mano, esse foi o seu melhor amigo! F***** você. Ah! Woo! Gah! Ah! Você sabe o que, cara? É... É hora de crescer o f*****. Eu admito, eu sou um pedaço de trabalho, mas esse cara, esse pedaço de f*****... Sem afinal, sem sensação de quando se torne. Sem nada! 24-7, malvitação, dia em dia em dia em dia, todo o tempo! Nunca me negou nada, nunca me importou nada. Então, f***** ele! Eu quero dizer... Tem que ter uma limita, cara. Tem um ponto onde até as pessoas como nós dizem, Certo? 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 Um... 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 Isso é o que é. Ei! Você tem certeza sido uma educação. O que você está ganando, Franklin. Tudo isso é maldito. O que você está ganhando, filho? O que você está ganhando, filho? O que você está ganhando, filho? Surve-se. Verdade. Beleza, pessoal. Então tá aí o outro final secundário aí que tem do GTA 5, a morte do Trevor. Mano, eu acho que essa morte do Trevor foi mais sanguinária do que do Michael, velho. Caramba. Muito louco. Hoje, pessoal, de manhã, foi pra mim gravar esse último episódio aí da série do GTA 5. O meu PC, do nada, ele não ligou. Não ligou, mexeu nesse componente, tudo. A sorte que eu tinha um computador secundário aqui que eu tirasse as peças, né? Pra ver qual é o qual que tá queimado. E no final das contas eu olhei no meu aqui, era a fonte que tava queimada. Então, peguei uma fonte velha mais ou menos aqui, conectei, funcionou, tá dando pra gravar esse episódio. Mas amanhã cedo, hoje à tarde mesmo, quando eu acabar de renderizar e enviar pro YouTube, eu vou lá na rua e compro outra fonte mais potente pra botar nesse computador aqui. Então, escreve aí nos comentários embaixo como é que foi seu carnaval, porque o meu, ó, foi beleza. Então, é isso aí, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o último episódio do GTA 5 no canal. Não sei se eu vou trazer fases secundárias. Tem muita fase, mas eu acho que não compensa trazer não, porque todos vocês já sabem, né? Então, inscreva-se aí no canal pra receber notificações novas aí. Eu tô querendo fazer uma série do Bully, já tem aí no canal, o primeiro episódio. Então é isso aí, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau! Até o próximo vídeo!